Fala moçada, Cacá aqui com vocês. Um assunto muito peculiar. Eu geralmente falo muito de caixa acústica, de sintonia de caixa, de ajuste, de curva de impedância, porque isso para mim é um dos principais responsáveis para você ter um bom rendimento ou não. Muitas vezes a galera tem equipamentos de ponta, alto-falantes de ponta, amplificadores extremamente capazes, gerenciadores de alta definição, mas quando chega no assunto caixa, nem sempre tem esse cuidado, nem sempre tem esse esmero e acaba por colocar todo esse investimento todo por água abaixo. Essa semana eu recebi a solicitação de um cliente falando que tinha aferido a potência de um amplificador e não tinha chegado na potência máxima, notei até ele um pouco desconfiado e perguntei como é que ele tinha efetuado esse teste e eu fiquei até um pouco surpreso porque é um cara que tem um certo conhecimento e para mim não foi uma maneira tão correta, uma maneira bem... um erro primário, por assim dizer. Então ele colocou o sistema para tocar, o sistema para tocar, e esse amplificador no caso está no médio grave, e colocou lá a true rms e foi fazer as aferições. Só que moçada, primeiro, quando você vai fazer a aferição de um amplificador, você obrigatoriamente não pode fazer com carga indutiva, ou seja, a monitorando essa carga resistível porque também a temperatura tende a fazer as variações dessa carga. Então, como é que eu vou aferir a potência do amplificador? Carga resistível na saída, monitorando também essa carga, tom contínuo na entrada, e aí todo o monitoramento de entrada e de tensão, e aquilo é tudo que vocês sabem. Assim eu vou aferir e extrair a potência total do amplificador, a capacidade total, independente da marca, independente da topologia. Se você não está conseguindo chegar nesse valor no teu sistema, nesse valor de potência de saída, seja lá, sei lá, 100 volts, alguma coisa errada tem, nesse caso estava tudo correto, só não a impedância da caixa, e aí a impedância, a sintonia da caixa lá em cima, o conjunto de associação dos falantes não conseguia em algum ponto chegar aí na mínima impedância que o amplificador necessitava para demandar a potência total, e o amplificador não conseguia chegar aí no valor que o cliente necessitaria ou esperaria que chegasse. Então, qual é a resolução desse defeito? Substituir o amplificador seria um investimento altíssimo, até por conta da questão do consumo e tudo mais que vocês sabem, e aí eu sugeri uma ressintonia de caixa, primeiro traçar a curva de impedância da caixa, ressintonizar a caixa, e aí resolver o problema. Dá trabalho? Dá. Não é qualquer pessoa que faz, porque não por falta de capacidade, porque realmente é um trabalho braçal, erro acerto. Então, por mais que existam softwares que ajudem no motor de um notch muito grande, o ajuste fino sempre é um tentativier. Isso aí que eu tô falando pra vocês, moçada, não se iludam, né? Não é só vocês fazer uma associação de equipamentos, pegarem grifes aí, né, de produtos bons, eu não tô falando mal de produto, e chegar na hora de executar, fazer um negócio aí mais ou menos, pegar uma caixa caixa que utiliza, que o fulano deixou lá jogado, eu vou só colocar o alto-falante, que é a meia-polegada e vai ficar bom. Não funciona assim. Não funciona assim. E o rendimento do sistema, boa parte, boa parte, pra mim, uma grande parcela, ela aí tá no ajuste acústico, eu bato nisso demais, e isso é muito negligenciado, né? Por quê? Geralmente não tá na platilheira ali, né, essa caixa pronta. Você tem que ter realmente um profissional capaz, e nem sempre é tão fácil, e eu admito, né? Mão de obra é sempre alguma coisa bem complicada, infelizmente. Daqui uns anos, espero que não, até por conta que o conhecimento, graças a Deus, tem se difundido de uma maneira bem veloz, mas o que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte, a única maneira de resolver uma dor de cabeça é tomando remédio pra dor de cabeça. Se você tá com dor de cabeça, você não pode tomar um remédio pra dor de dente. Então, se tu tem um problema acústico, só tem uma coisa que resolve o teu problema acústico, que é a substituição ou o reparo aí dessa caixa acústica. Então, não há almoço grátis. No som, no áudio, não há almoço grátis. Se tu tem um defeito, se tu tem um ponto a ser corrigido, teu sistema só vai ficar bom se tu corrigir aquele ponto. Não entre nessa galerinha aí que eletronicamente resolve, que colocar duas, três, quatro, dez vezes a potência resolve, a não ser que você queira, né, furar o bolso e ter um sistema aí super, super faturado, né, nem dimensionado. Porque se tu vai comprar um amplificador de 15 mil watts, vai utilizar, sei lá, cinco, pra quê? Podendo ir lá e consertar a caixa, entendeu? Então, não se engane. Existe uma coisa chamada de reatância de carga, que o amplificador necessita, sim, que em algum ponto dessa curva de impedância a mínima chega, né, a mínima impedância chega. E nos outros pontos onde a impedância tende a subir, a eficiência também no conjunto sobe e aí tudo funciona. E no geral, o que é que eu preciso? Eu falo em termos de proprietário do sistema. Eu preciso de um conjunto funcional. Eu preciso de um conjunto que harmonicamente ele converse. um falante que suporte uma determinada potência, um amplificador que deixa uma reserva de potência pra esse alto-falante, né, e uma caixa que trabalhe dentro da mínima impedância, aí na impedância complexa, na impedância dinâmica, que meu amplificador aceite, né, que meu amplificador demande a potência total. Então, resumidamente, o vídeo não ficou tão curto, mas é isso o assunto que eu tenho pra tratar com vocês. Então, toda vida que vocês forem aferir um amplificador, independente de marca, o procedimento é esse, né, a não ser que você queira fazer um estrutura de ganho, a não ser que você esteja fazendo aí um monitoramento de sinal em relação à dinâmica e tal, perfeito. Mas, falou, em potência de amplificador, não tem outra maneira de ser aferida, a não ser com carga resistível, e com todas essas dicas aí que eu acabei esclarecendo pra vocês, tá certo? Fiquem com Deus, um grande abraço! E aí E aí